Yuhuuu! Dedê, dedê, dedê! É que vai ter um cheque, é pau! Mais um vídeo no canal! Yuhuuu! Galera do céu, velho! Olha como é que eu tô, mano! Tá fora, viado! Seu porra! Galera! Mil, velho! Gasolina tá acabando, pô, falei! Galera, é o seguinte! Ô, o Jonathan foi lá levar o mini reio de fazer uma cirurgia, mano! Porque parece que deu merda, tá ligado? Não sei o que que deu nos dentes do Mini Rito E daí ele falou assim, ó Ô torto, na humilda, mano Consegue ir lá buscar o Alex pra mim? Tipo, pra gente fazer um rolê hoje De Chevette ou de Minimoto Fazer alguma coisa Então galera, deixa o like, se inscreve no canal Que eu tô indo lá buscar o Alex, tá ligado? Nem que vorte cheque Tamo aqui na BR, ó Mano, só pra deixar vocês sem vídeo Vou gravar tudo, né? Mas a gente tá acabando Não tem nada, velho De gasolina Olha aí Ih, tô filmando até com o celular, mano Esqueci até a GoPro, ó Esqueci tudo, na real E olha o meu cabelo, como é que tá, galera Mano, a Jana que avacalhou, né? Tá isso fora, mano Jana também é pra acabar, né, velho Nem sei porque que ela fez isso comigo Ué, lavaga Vocês acreditam que ela avacalhou com o meu shampoo, mano? Ela falou que era pra usar um shampoo E chegou na hora pra usar o shampoo Fiquei com o meu cabelo assim, mano Ô tiozinho, seu porra Sai daí que eu vou virar aí Ô tiozinho Sai daí, tiozinho Seu vagabundo Mano O tiozinho tá bem louco Ó o outro tiozinho aqui, ó Opa Mano Aqui é o lugar desse tiozinho, né? Galera, tô chegando aqui pra pegar o Alex E, velho, tá chovendo pra caramba aqui em Malinhard Eu não sei qual que vai ser o rolê de hoje Mas Vou gravar tudo pra vocês Mano, eu tô juntando dinheiro pra comprar uma mini moto Então quem quiser me ajudar é PixDotorta Arroba Gmail.com Cara, e eu vou arrumar a minha mini lancha também Tô com a minha mini lancha parada, né, velho Minha lancha tá abandonada, mano Consegui levar o seu borde Então deixou eu deixar ela lá Então eu levei ela meia, velho Tá lá no terreno baldio Agora vê se o Alex não vai demorar muito, né? Ele mora aqui nesse prédio aqui Não vou nem filmar muito a A casa dele, né, galera? Vou estacionar aqui E esperar ele chegar, velho Ô, Tô, estaciona direito aí, né, seu pá Ô, mano, já tô craque Dirigi as camelotas, galera Meu Deus do céu No final eu bato no meio do sul, hein Dirigi as camelotas, seu pá Ihuuu Cheguei aqui, velho Vou esperar ele Daqui a pouco ele aparece Vou pegar pra ele, então Ô, Alex Chama o Alex aí, né? Ah, velho, não demora muito, né, mano? Tá chovendo aí Aí nós já temos que meter macho, galera Ah, tô com a caminheta de cima, velho Nossa, tem até uma bala aqui, velho Vou comer essa bala do Jantri Pô, ninguém aí Deixa eu herder, mano Calma, já é quatro e meia da tarde, ó Quatro e meia da tarde E o Alex tá dormindo ainda, será, cara? Ô, Alex, seu pó Galera, tem que esperar o Alex vir aqui Não tem o que fazer O Alex tá vindo, tá vindo Só falando, o bicho tá ali, ó Olha que você vai pagar a mão Ele vai abrir a porta de trás, cara, vem Ô, Alex, seu cachorro O que ele fica buzinando agora na frente da casa, pô? Ah, mano, eu vim aqui de buscar pra gravar tudo Ah, mas você deu dez buzinadas Mano Tô aqui esperando faz dez minutos, cara Tá isso fora Eu vim buscar um buzinho tão louco ali Eu vim Ô, tem um velho barbudo ali, Alex Deixa eu ver Olha a porta aí, velho É o Papai Noel, viado Que? Ele é bruxo, pai Tu diz Eu já põe na casa dele, tem um caldeirão Abre aí, tá aberto, seu pó Vem aí Olha, bruxo, tá vendo? Hã Ô, olha só Tem um caldeirão no meio da sala, velho Ah, não acredito Faz fora, Alex Ô, segura aí pra mim Vai botar o cinto Ô, bota o cinto direito aí, né, Alex? Não, olha só Ah, o Jantri O Jantri falou que ia gravar de mini-mota Eu não vou andar de mini-mota na chuva, mano Ah, nem eu O que você veio me fazer, cara? Eu nem queria sair de casa, pai Não, eu também não Mas olha o que a Jantri fez com o meu cabelo Não, mano Cadê teu queixo, velho? Eu do céu Eu tô parecendo um detetive, né? Mano, a tua barba Ela escondia um pouco, sabe? Eu, um botoqueiro, Alex Puta merda, velho Tá dando sinal de luz, né? Passa, velho Mano, acelera, pô, velho Eu não sei dirigir direitinho, mano Ô, torto Ah, o Jonathan daí Foi dormir, eu acho Ô, o mini-mota tem que fazer Esse regi agora na manhã, velho Por quê? Tirar dois dentro da boca Ah, também? Tava podre, mano Tava caindo Tava caindo Tava caatingando Caraca, o que que deu no teu cabelo, velho? Pintou de azul a Jana, mano Ela botou tinta no... Mano, mas tá uma cor só Tava meio preto, azul Rosa, amarelo Meu, que coisa? Tinha gente usando shampoo da Jana Daí ela botou tinta dentro Pra saber quem era Imagina, eu usava, né? Ah, parabéns Lá o cara caiu, velho Puta merda, velho É, velho Deu um acidente, Alex Vamos ajudar lá, velho Ih, velho, ajuda ali, Alex Segura e volta lá Vai lá, vai lá Não, tá de boa Ah, tá de boa Ah, mano Segura e volta lá Que merda, né, Alex Ajuda lá Puta merda, velho Da porra, mano O cara caiu aqui na nossa frente, Alex Ih, que merda, mano Que merda, velho Será que você machucou? Será que você machucou? Deixa eu perguntar se foi alguma coisa Foi nada, hein Machucou? Tá de boa Tá de boa Tá de boa Ah, cara, nós já carregava, hein É, já volta na canção, meu pau Ah, mas eu falei pro João A gente me limpa hoje Não dá, mano Tá, mano Ai, 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 ai Nossa senhora Não sei direito, velho Não, coragem Antes de prestar a caminhonete Duvido que tu emprestou a caminhonete, cara Puta, deixa eu contar Fala Ele me emprestou, velho Falou que era pra me te buscar O Zanato quebrou o braço, mano Será, velho Como é que foi me quebrar o braço, velho? Ah, é animalzinho, né, cara Tá ligado? Ah, não Ah, não Ah, não, boa A contramão, cara Bem nas polícia ali, cara Pô, sabe botar um som aí pra nós, velho Olha o tamanho Olha o carro do baixo, meu pai Não, né Júlio Outros bichos que eu tô acelerando, né, Alex Se eu botar o cinto aqui, né Vamos te incomodarem Já tem polícia aí, né, Alex Caraca, velho Olha a mulher que vai cair de novo, velho Ah, é ela ali de novo Aham Ela tava com mochila de entrega Aí, aí, tu despertou Fez o freio, velho Eu tenho polícia aqui, eu tô sem carteira, sabia? Eu não tenho carteira, velho Não tem? Não tem Eu não tenho Eu tô assumindo, velho Ah Mano, eu queria ver se eu trabalhava pro Bolsonaro hoje e coisa, mas Mais Já ajudei dois dias e o João tá gravado e me deu um real, velho Ah, eu não paguei ninguém, cara Eu acho que hoje eu não vou, tá ligado Eu nem ia hoje por causa que ele não me paga, então eu não vou É, né É, por que que eu vou aí? Tu não paga? Meu, João, eu tô tampando a caderno Ah, velho Manhã caiu, né, velho Será que machucou? Boa, sorte que não foi nada Ah, eu já caí várias vezes de mini moto Danada Caiu e levanta de novo É, assim, ó, vai bater Tá até medo Pira, não veio o seu Sai essa frente, eu vou Você também, né, cara Ah, mano, vou acelerar Era pra ter vindo que Mustang, Alex Ah, é? Só que tava sem gasolina Ah, por que não botou 50, pai? Nossa, ia ser insano, velho Aí sim eu queria vir Mas eu ia estralar aqui Ô, chegou as peças da minha motorizada, meu Vou montar Tô louco pra ir pra Nandanguá, velho Vambora Ih, viu ali? Que? Viu isso ali? Não é teu colega? Ih, velho Ô, Alex, então fala isso no vídeo, pô Ah, aí é o cara, vai aí Meu, carequinho Ah, Alex, hoje eu não vou trabalhar de... Ah, não posso falar nos vídeos essas coisas, né? Isso aí é só uma maioridade, Alex Bah, velho Tá no site, né? Não, não vou mais Tem vídeo no site lá? Que? Tem vídeo no site? Não, tem vídeo Eu gravei ontem, mano Eu faço aí do lado Ah, é? É, porque até com vergonha, mano O pessoal dele comentava mal Mas tu não pode gravar aí pro teu canal, pai Tem que gravar pro site lá, pô É, mas agora Eu sei, eu tenho que fazer o cadastro no site ainda Não fiz Pô Pô, tem que fazer o cadastro no site Postar teus vídeos diferentes lá, pô Eu não vou assistir, lógico Eu vou fazer um canal lá no outro site, Alex Tem um outro site Opa Tem um outro site que faz canal, tá ligado? Aham Daí eu fazer um canal bem louco, né? Vamos ver o que eu faço Deus, me livre, cara Eu não quero ver Assinaleira Assinaleira aí Não, mas é o seguinte Vim pegar o Alex aqui Nós vamos lá pro Jonathan Mano, vamos ver o que vai gravar Vamos falar pro Jonathan Que eu não quero ir hoje Ah, eu não quero me molhar hoje É, hoje eu também não quero me gravar Me molhar, mano Quero ficar bem tranquilo É É, galera História pra eu ir dormir aí Mas é isso aí que tem por hoje Quem gostou deixa o like É pixdotorto.gmail.com Nós estamos juntando grana lá Eu vou comprar uma mini moto, Alex Se a galera ajudar, né? Tô esperando a galera ver Eu vou te mandar um pix aqui já Manda aí, ajudei Galera, é pixdotorto.gmail.com Vou te mandar Galera, deixa o like Eu mando um salve aqui no meu vídeo Manda Bota meu arroba Não, mas eu não vou montar Só Não, só quando você ganhar um pix Não, eu vou te mandar O primeiro que ganhar O que mandar bastante, Alex Ó, a Caroline mandou 100 contos, mano O primeiro que mandar bastante Eu vou Ligar, mano Ligar só no vídeo Vou ligar no vídeo, tá ligado? E vou gravar a ligação Vai ser uma insana Mas é isso aí, galera Vamos lá pro João E vamos ver o que vai dar Deixa o like Quem gostou deixa o like Esse canal é nada Valeu, tchau Tchau